Ouvir frequências neurais soando desiguais Um caos, um cais e mais Ouvir frequências neurais soando desiguais Um caos, um cais e mais Ouvir frequências neurais soando desiguais Um caos, um cais e mais Ouvir frequências neurais soando desiguais Um caos, um cais e mais Imagina só não querer mais Imagina só não querer Imagina só não querer mais Imagina só não querer As frequências mudam e você também As frequências podem ir mais além As frequências mudam e você também As frequências podem ir mais além Ouvir frequências neurais soando desiguais Um caos, um cais e mais Ouvir frequências neurais soando desiguais Um caos, um cais e mais Ouvir frequências neurais soando desiguais Um caos, um cais e mais Ouvir frequências neurais soando desiguais Um caos, um caos e mais Ouvir frequências neurais soando desiguais Imagina só não querer mais Imagina só não querer Imagina só não querer mais Imagina só não querer mais As frequências mudam e você também As frequências podem ir mais além Low and high you understand in my head As frequências podem ir mais além Ouvir frequências neurais soando desiguais Um caos, um cais e mais Ouvir frequências neurais soando desiguais Um caos, um cais e mais Ouvir frequências neurais soando desiguais Um caos, um cais, um caos, um cais e mais Ouvir frequências neurais soando desiguais Um caos, um cais e mais ouvi Frequências neurais Música Qual a lente você usa para me ver? Qual a lente você usa para se entender? Qual a lente você usa para se olhar? Qual a lente? Qual a lente você usa para me ver? Qual a lente não mente para você? Qual a lente que usa para se ver? Qual a lente? E invente um jeito novo, tira as trincas do olhar, tudo se transformará Cada um é um e pronto, então nada vai mudar Se sua lente não se ajustar Qual a lente você usa para me ver? Qual a lente você usa para se entender? Qual a lente você usa para se olhar? Qual a lente? Qual a lente você usa para me ver? Qual a lente não mente para você? Qual a lente que usa para se ver? Qual a lente? E invente um jeito novo, tira as trincas do olhar, tudo se transformará Cada um é um e pronto, então nada vai mudar Se sua lente não se ajustar Se sua lente não se ajustar E invente um jeito novo, tira as trincas do olhar, tudo se transformará Cada um é um e pronto, então nada vai mudar Se sua lente não se ajustar Qual a lente você usa para me ver? Qual a lente você usa para se entender? Qual a lente você usa para me ver? Qual a lente você usa para me ver? Qual a lente não mente para você? Qual a lente que usa para se ver? Qual a lente? Qual a lente você usa para se ver? 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 Qual Uma porção de não querer e persistir Problemas de quem vai ou deixa de partir Perder-se para achar, buscar e resistir E encontrar a paz, questões do existir E na contemplação da vida emergir Sentir no amanhecer motivos pra sorrir E ao recomeçar, fazer o que se quis Então vivenciar, ser um aprendiz Vou a caminhar e com o tempo atravessar O que vier desafiar Vida que segue a libertar Uma porção de não querer e persistir Problemas de quem vai ou deixa de partir Perder-se para achar, buscar e resistir E encontrar a paz, questões do existir Vou a caminhar e com o tempo atravessar O que vier desafiar Vida que segue Vou a caminhar e com o tempo atravessar O que vier desafiar Vida que segue a libertar E na contemplação da vida emergir Sentir no amanhecer motivos pra sorrir E ao recomeçar E ao recomeçar, fazer o que se quis Então vivenciar, ser um aprendiz Vou a caminhar e com o tempo atravessar O que vier desafiar Vida que segue Vida que segue Vou a caminhar e com o tempo a libertar Vou a caminhar e com o tempo a libertar Ah, não sabe o que faz Não sabe o que fala, não Não sabe o que faz Coisas irreais de ser Coisa tão fulgaz Coisa tão fulgaz Coisa tão fulgaz Ah, não sabe o que faz Não sabe o que fala, não Não sabe o que faz Coisas irreais de ser Coisa tão fulgaz De pás Não haverá um argumento Não haverá um pensamento A de ser um sentimento De paz Não sabe o que faz Não sabe o que fala, não Não sabe o que faz Coisas irreais de ser Coisa tão fugaz Não haverá um argumento Não haverá um pensamento Há de ser um sentimento De paz Não haverá um argumento Não haverá um pensamento Há de ser um sentimento De paz Ah, não sabe o que faz Não sabe o que fala, não Farinha pouca, meu pirão primeiro Jeito sorrateiro de cia pro mar Saiba que quem balança o seu berço Pode daqui a pouco lhe mandar andar Farinha pouca, meu pirão primeiro Jeito sorrateiro de cia pro mar Saiba que quem balança o seu berço Pode daqui a pouco lhe mandar andar Não caberá Não caberá Seu lamento Sobre a mesa De incertezas Alguém se retirará Sem ressentimentos Eu prometo Seu tormento Com o tempo A história lhe contará Farinha pouca, meu pirão primeiro Jeito sorrateiro de cia pro mar Saiba que quem balança o seu berço Pode daqui a pouco lhe mandar andar Farinha pouca, meu pirão primeiro Jeito sorrateiro de cia pro mar Saiba que quem balança o seu berço Pode daqui a pouco lhe mandar andar Não caberá Não caberá Seu lamento Sobre a mesa De incertezas Alguém se retirará Sem ressentimentos Com licença Tô com pressa Não interessa A história lhe contará Farinha pouca, meu pirão primeiro Jeito sorrateiro de cia pro mar Saiba que quem balança o seu berço Pode daqui a pouco lhe mandar andar Farinha pouca, meu pirão primeiro Jeito sorrateiro de cia pro mar Saiba que quem balança o seu berço Pode daqui a pouco lhe mandar andar Farinha pouca, meu pirão primeiro Jeito sorrateiro de cia pro mar Saiba que quem balança o seu berço Pode daqui a pouco lhe mandar andar Farinha pouca, meu pirão primeiro Jeito sorrateiro de cia pro mar Saiba que quem balança o seu berço Pode daqui a pouco lhe mandar andar Farinha pouca, meu pirão primeiro Jeito sorrateiro de cia pro mar Saiba que quem balança o seu berço Pode daqui a pouco lhe mandar andar Sempre aqui no balança o seu berço Pode daqui a pouco lhe mandar andar Mais praات-se ComIGHT Uma Espaço, tempo, universo em mim Espaço, tempo, universo em mim Ondas intensas, a grande explosão que Impulsionou a existência do ser A energia, essência da vida Me interligou a você Passos que estão em mim Viagem é ter De onde vim, pra onde vou O que ficou vai se expandir E eletrons me levam fluxo Pulso que me faz seguir Mundos invisíveis do além E do devir vibro que há em mim E vai pelo ar Espaço, tempo, universo em mim Espaço, tempo, universo em mim Ondas intensas, a grande explosão que Impulsionou a existência do ser A energia, ciclos da vida Vibra dentro de você Fótons, prótons, munos, elétrons, bóson, rígistal Micro, macro e o intelecto, tudo surreal Seres O que seres? Bichos não sabem quem são Seres O que seres? Seres, seres Então Será 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 Que sabe O que Ser Ser É estar Ser Saber O que ser Seres O que seres? Bichos não sabem quem são Seres O que seres? Seres Seres Então Será 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 Desconstruindo 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 Tá 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 Seres O que seres? Bichos não sabem quem são Seres O que seres? Seres 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 Então Será 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 Que sabe O que Ser? Ser Ser É estar Ser Saber O que ser Seres O que seres? Bichos não sabem quem são Seres Seres O que seres? Seres 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 Será 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 Desconstruindo 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 Tá 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 Seres em questão de ser bichos sem razão Seres em questão de ser Seres em questão de ser bichos sem razão Seres em questão Seres, seres O que seres são? Seres Bichos Bichos, seres, são Seres Seres O que seres são? Seres Bichos Bichos, seres, são Desconstruindo Descoastruindo, descoastruindo, descoastruindo